Música O Zé Augusto observa seus companheiros na área, a bola viaja, quem sobe de cabeça na trave! A bola volta, furada, magnífica, me parece o Camisa 4 Nilo, hein? Que momento do Guarani de sobrar o Sávio Viana, o cacique do Vale, chegou que chegou, hein, Sávio? Boa tarde, Kimber, boa tarde você fã de futebol que acompanha esse jogão de bola entre Guarani... Pois é, a batida agora com o Ciel, atenção, resolu de cabeça, olha o perigo, tira aqui, tira o goleiro! A tuta saiu da bola já, é o Igor na cobrança, atenção, a bola viaja de cabeça, quem subiu foi o jogador do Salgueiro, ficou fácil! No último meio de semana tivemos, porque não hoje, que o calor é o mesmo, desce com o perigo, o carcará do sertão, a bola enfiada pelo meio, vai marcar... GOOOOOOOL!!! É a do Salgueiro! Num toque rápido, a bola sobrou pelo meio, o goleiro Jonathan ficou vendidaço, não deu pro goleiro Jonathan, O Salgueiro pula na frente, foi ele, todo mundo abraça aquele moço da camisa, bola esticada, buscava o Clayton, a bola se perdeu na linha de fundo, é apenas tiro de meta! Foi o que marcou o árbitro que veio da Bahia, o seu, assim, saiu da bola, de cabeça, quem subia por ali era o Nilo, hein? Ainda dá, ainda dá, agora o Bruno Senna, camisa 5, quem comprou foi o Renato, pra ser o Nilo, opa, olha o que eu falei do vento, na área, atenção, momento de perigo, a bola passa por todo mundo, sobra aqui do lado direito, Com o jogador, Gleitson, vira aqui, vira com o Zé, o Zé passou do primeiro, chutou muito mal a bola, meio entre os volantes e meteu um homem de ataque, né? Vamos observar quem sai, quem tentou descer por ali foi o time do Salgueiro, a bola volta para o time do Guarani, chega, que chega da valentona ali, a zaga do time do Salgueiro, interceptando o ataque perigoso que estava se desenhando do Guarani de Sobral, olha o time do Salgueiro, desceu aqui pela direita, um aumento de perigo, bateu, bateu fraco! O Orocó, falou você de Orocó, de Campina Grande, desce o Guarani de Sobral, lá pela direita, bateu prensada, a bola sação, passou por ele, vai bater, atenção, pra fora! Dois minutos do segundo tempo, e o Salgueiro continua vencendo pelo placar de 1 a 0. O Cacara desce lá pela esquerda, bola enfiada para o Paceira, dividiu com o goleiro, hein? Com o Jonathan! Tendo boas jogadas, tem que aproveitar, colocar os jogadores pra pressionar mais ainda e quem sabe fazer aquele golzinho. Desce que desce o time do Salgueiro com o Tarcísio, bola cruzada, o Ciel vai buscá-la, o Ciel foi buscá-la, foi o encontro da pelota, lá pela esquerda, vem bola cruzada de novo, pegou no Dadaud, ele amorteceu e ficou fácil para o goleiro. Observa seus companheiros já na risca da grande área, correu o Igor, pra bola, quem sobe, subiu a zaga do time do Salgueiro, sobrou aqui na direita, bola levantada, de novo, buscando quem? Opa, posição irregular, não vale mais nada quando o time do Guarani de Sobral tentava. É Gandazão, torcendo pelo empate. Atenção, correu pra cobrança, Igor, bola levantada, vai sair o goleiro Serra de um murro na bola, conseguiu tirar o perigo, aliviou por ali o... Para o time do Guarani, o pessoal do banco chiou, a bola é sobralense, levantada na área, saiu o César, catando borboleta, olha o gol! Gol do Guarani! Saiu muito mal, o goleiro César, meu Deus do céu, o Nilo não quis nem saber, pegou a bola vadia dentro da área, empata o Guarani, um para o Salgueiro, gol marcado pelo Daniel Passira. E aí, Sávio, vendo o placar ficou justo, um a um, Guarani e Salgueiro? Obrigado, meu Deus! Obrigado, minha oh! Obrigado.